Fala galera, tem muita novidade aí pra vocês, então é o seguinte, CSGO.net me chamou pra mostrar um novo site, novas skins e muito bônus pra vocês. Corre agora mesmo no primeiro link da descrição rapaziada, chama todos os seus amigos pra ajudar e jogar junto com você. E aqui rapaziada, pra te ajudar a aprofitar, lembrando, utilizando o cupom ALEATS do canal, você ganha 40% de bônus, isso mesmo. 40% pra se incentivar a jogar mais e ganhar mais skins pro seu inventário. Então não se esqueça, entra aqui no primeiro link da descrição e além de todas as aberturas de caixas que você fizer, você também pode fazer upgrades no melhor site de CSGO. Então, tamo junto galera, fortalece aí e bora pro vídeo. Agora o negócio é que a nossa teoria do prato de comida, ela já tá confirmada com essa final aqui, porque o Cloud9 também tá por esse prato. Tá, tá, exatamente. É uma boa teoria, né Tigrão? Porra, uma das melhores, já depois de 4 anos aí, 5 anos de stream. Dois! So! Senhoras e senhores, a grande final IM Dallas 2022. Esse Cloud9, melhor de 5. A Cloud9 vem de Hobbit. Eu tenho 3 minutos aqui, então eu vou testar, né? Mas não tem mais pra mim, eu sei que. E aí... 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 Que aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Cara... O Nick... Ele não vai se espetar, velho. Ele não vai. Ele vai chegar aqui, né? Caramba, velho. Caramba, velho. O cara veio como se não existisse uma possibilidade, né? Caramba. Olha, o Knafani tava com pouca vida. 18 de HP. Meu Deus. Temos jogo, temos jogo. Esse time da Cloud9 não demora pra achar round aí, ó. E mais uma vez, perdeu o pistol? Perdeu. Mas já acho que... Da tribo em geral, disparado. O cara que mais vive a vida é o VVV, mano. É, legal. Ele tem vários rolês. Ele é o Boker, ele é o Rio de Janeiro. E é isso, é aquilo. Ele tá em todas, mano. É kart em Curitiba, né? Sim, mano. Stock Car. Velho Vamp Cities. Olha aí, voltou, hein? Calma. Hobbit. Ele vai abrir e dá. 1x1. É impossível pro Hobbit, ó. Ele vai abrir e dá. Cara, era só ele ter pego a C4. Isso aí, né? L e B. O Bicha é elevado. Bom round aqui. Bom, excelente round aí da Cloud9. O Snacks consegue uma kill. Dá bracinho. Tá tentando achar mais um. Que isso? De repente, o Hades, junto com o Snap, consegue a axila. Hobbit aí é 2x1. Tá na mão dele. Snacks. Tem na frente. Tem atrás. Será? Snacks. Snacks. Olha aí, velho. Dá, vem. Dá o Snacks. 2 pra mim, Snacks. 2 pra mim. Será? 1. 1. Olha aí, nem precisou. Nem precisou. Tá maratado, Snacks. Ai, ai. Bracinho, bracinho. É 3x2. Tão de olho nele. Tão de olho nele. Tão de olho nele. Oito, Ace. É N-A-N-A-N-A. Olha, o Inter tomou o avanço. Eu vou deixar as apostas abertas até o final desse primeiro tempo, que é melhor de cinco, hein? Aproveita. Depois acabou. Depois acabou, hein? Ditya. Consegue aqui o pra cima do Hobbit. Olha o Axila, sprayzão. Só sobrou o Nafani. Tem ainda um minuto pra gastar o tempo aí e tentar tirar a economia do time da Ence. Ai, ai. Passou. Acabou. 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 Olha aí. Quatro. Ai, 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 ai. Que isso, Axila? Meu Deus. 10x6. O jogo tá bom pra Cloud9. E essa K aí, hein? Ficou bonita? Esse sticker aí, ele é caro, viu, Tigrão? Hum, meio de... Não sei qual AK você tá falando. Uma AK... Ouro. É... Ouro. Com os stickers da... Ah, porra. Eu me desfiz da minha. Ah, é? Aham, pra pegar a Rubi, pô. Pra pegar a Rubi, pô. Nossa. Mano, pra pegar aquela Rubi ali, eu estou morando de aluguel, velho. Mas é igual o time da Cloud9, fez um ponto e acabou, né? Não conseguindo pontuar vários na sequência. Nossa. Mal sabia ele que os três alinharam. Mal sabia ele que os dois alinharam. Tiro. Tiro. Beleza, beleza. Vamos suspeitar desse cara. A gente sabe desse cara. Entrega, Hobbit. Nossa. O Hobbit deu uma entregadinha como quem não quer nada. Nossa. Conseguiu o HS. A única bala que pegou... Meu Deus. Pegou a C4. Ele vai plantar na Smoke? Não? Meu Deus. Tomou o HS sem tempo, irmão. 11, 11, tudo igual. Acabou. 24º round, 12. Esse 11, Cloud9, cai o Hobbit, cai também o Snap. Olha o Shiro. Olha o Shiro. Meu Deus. Olha o que ele fez. Ele está avançando. Olha aí. Nossa, mano. Olha isso. Nossa. Que isso, Shiro? Meu Deus. Foi teleguiada ali no Hades, o HS. Esse enrubado do Taco, beitando para o Inter. Olha aí, velho. Conseguiu ainda, né? O Maiden, uma boa kill. 3x2, mas o Nafani já chegou. Está sem C4 ainda. O time da Ence. Consegue a kill para cima do Nafani. Nossa. Ah, Maiden, você fez barulho, velho. Nossa. O X1. Ah, Maiden, fez barulho. Ele fez... É, você fez a botinha, né? Aqui acabou. Hobbit. Olha o GK. Isso, Radis. O que é isso, Hobbit? Grafite. O que é isso? Que spray transfers, velho. Nossa. Me adota, Hobbit. Olha aí. 15. 15, Cloud9. 5x4. São 3 map points aí para Cloud9. Nossa, o Maiden engoliu o HE. Mas devolve na bala. 4x4. Cai. Agora axila. Hobbit. Hobbit. O que ele está jogando, velho. 19 barra 17. Fundamental nesses últimos rounds, velho. Hobbit. 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 Nossa. Olha aí. Hobbit. 3 kills para ele. 15x12. Será que o cachorro do Radis tem o que é necessário para ganhar esse clutch? Está com a C4. Olha o Hobbit, velho. Ele está fechadinho. No carinho. Ele está com vontade. E ele acha 16x12. O primeiro mapa é fechado. Cloud9. E é correria. É cachorrada do Radis. Acabou, acabou, acabou. Nossa. Acabou. Caralho. Caiu a casa da fúria, Tigrão. Caiu a casa. Nossa. Olha a minha lado. Olha aí. Nossa. Eu estou com fome, Tigrão. Eu também. 3x1. Será que o Snap vai salvar? Snap. Não dá. Um Cloud9 de Portugal. Os Tugas aí, né? Portugal e Espanha. E no momento, Big 16. O primeiro mapa. Enigma Galaxy 9. E já estamos no segundo mapa lá. A Enigma ganhando de 8x0. E o Big era zebra total. Era papo de 10x1, Gal. Ah, é? As Tugas ganharem. A série, né? Caramba. As ganhavam o primeiro mapa, é. Caramba, um slot aí diferenciado, hein? Diferenciado. É difícil você achar o slot de 10x1 no começo da série, né? Você não se envolveu? Nossa, que isso aqui acabou. Não é pouco não, viu, velho? Nossa, Cloud9 tá legal. 4x1 aqui, né? Ou não. 3x1. Ainda tem Audi. Snap. Ditcha. E Maiden contra 4. Nafani vai abrindo. Olha o Nafani, velho. Cara, esse lugarzinho aí tá duro. Vai ter a chance. Ele tem que matar o Shiro. Ó. 8 segundos. Nossa. 7.20 para este Brasil e Japão. É que é do Japão o jogo, né? É. Olha, Inter consegue o 2x2. A briga ficou legal para a Cloud9. Ficou, ó. Achou um espaço. Olha o Snacks girando, né? Junto com o Rads. E o pessoal, o Ropt tá ali bem tranquilo. O Inter girou com a C4 lá para... Aquela lá tá chegando. Acertou o tiro. Vai plantando. Aí, o Inter. C4 plantado. E passou. Plantou o Rádio. Só fotografou. Agora acertou o tiro. Quase acertou o varado ali. O Inter vai passando, ó. Nossa, ele tá jogando muito bem. Nossa, ele vai. Nossa. Entrega. Entregou. Entregou. Ainda quase, né? Tirou ali a vida. Se alguém fica nesse lugar e mata uns 3, 4 bonecos. É grafite ali, não é, Tigrão? Esse lugar ali cabe um grafite. O Snacks caiu e morreu. Caiu e morreu. Esse lugar que é um lugar que cabe um grafite, velho. Segurando legal aí, hein? Esse 2x2. Ele tá entregando muito, velho. É. Tá inacreditável. O Hades passou. Ele tá cravado. Ele sabe que o Axila pode ir. Cai agora o Snap. E aí? É 6x3. Nossa, senhora. Secou. 3x0 seco. O Hobbit é o meu rei. Ô, o Hobbit, ele é um campeão de Major. Num time e talvez de um país que você não imaginasse que pudesse ser campeão de Major. E ele é o cara que tá levando esses meninos e falando, eu acredito em você. Às vezes tudo que você precisa na vida é um campeão falando que acredita em você, velho. Tiro. E porra, mano. Caramba, velho. Pelos Estados Unidos, velho. Pelos Estados Unidos. O Nafani, ele tá diferente, Tigrão. Tem um mundo até que eles ganham. Eles batem no peito e o SA aqui, né, velho? Não é? O Nafani é aquele vilão que vira do bem. Cara, existe um mundo que o Nafani pega a bandeira dos Estados Unidos e... O Shiro... Aquele varado não rolou, né? Pô, eu queria tanto ver aquele replay, velho. Cortaram apenas o tiro dele, né? Pô, foi bem o que eu pedi aqui. Que azar. 10 Cloud9, 3. Foi o tiro proibido, né? 10A3. Cai, o Winters. Cara, 10 de terra já tá maravilhoso aqui pra Cloud9. Existe um mundo, sim, que às 16 horas isso aqui já tem acabado, velho. Pra ficar legal, legal. Eu sou fã do 1-1 na MD5. Eu sou fã de quando fica 1-1 e aí você começa uma MD3, tá ligado? O 2-0 é muito duro, velho. A Let roubou minhas batatas de novo. Eu não tive a chance das batatas. Eu não tive a chance das batatas aí dentro pra tu ver. Eu nunca tinha pensado nisso, velho, Fanta. Nunca. É legal, o que é isso? Caramba, velho. Caramba, velho. Isso é coisa de celebridade, Limi. Ele é excêntrico. Ele é excêntrico. Coisa de celebridade, rapaziada. Quem tá falando que é coisa de louco, talvez não podia. Correria do time da Ence. 1 minuto e 35. Já vai explodido. E tem arma no tiro. Erra mais um tiro. Rob te leva o Smacks. Que raio perigoso. Perigoso. Mas que isso? A CZ tá rasgou. Tigrão, tá rolando um movimento pró-CZ, velho. Pró- Que isso? E acabou, senhor. Acabou. Que absurdo esse hand. Federal hand proibido. Meu Deus. É. Cara, aqui. Snacks. Opa. Snacks. Cai já o Hobbit, né? O Axila também tinha sido morto aí pelo Ditya. 5x3. Ainda dá. Muito parecido com o Fúria, velho. É os rounds que tá na cara pra ganhar e perde. Os rounds que você nem deveria ganhar ganha, mano. Pra deixar dentro, né? Impede o casamento, é legal. É. Aí você sabe, né? Exatamente. Aí o apopo vai virar. Meu Deus. Cloud9. Voltou um round. 5x2. 5x3, né? Que isso, Snap. Você tá louco, Snap. Que isso, Snap. Mano, ele tá no meio da fumaça, dando pra carta, velho. No inimigo. Acaba. Oxila. Caramba. Oxila. Ah, mira forte, né? 15x11. Lá vem ele, Snacks. Cara, o Snacks não entrou. O povo não fez a entrada com o time. O time matou um. O time matou um. O cara tava lurkeando, o time foi lá e matou um. A 13x11. A skin de colete já tem né, que é os pets velho, você pode botar o pet na sua skin. Aqui acabou, já caiu Snacks, Maiden, Beat, Snap, Hads, acabou, a Cloud9 vence o segundo mapa, 2 Cloud9, 0. Eu acho que você monta em casa mano, eu sou do bonde do Top Sunday Delivery. Ah, um Top Sunday Delivery dá velho, vem no copo né. Ence, cara, é agora ou nunca, esse mapa aqui é pique da Ence. Pô, se a Ence também perder de 3 a 0, sendo 2 mapas pique dela, aí meu amor, que good. Obrigado aí, a good. Toda configuração. O que é isso? Nossa senhora, 4, quer dizer né, 3 jogadores vivos ainda da Ence, 5x3, a Cloud9 vem, já foi 2 pro lugar proibido. O Ditch já tá girando, o Nafani tá esperando, se eles conseguirem derrubar, tá na mão do Snacks, se cai o Snacks acaba o round, não cai o Snacks. Cai agora, caiu, foi todo mundo, tem só um jogador dentro aí né, da ligação. Não, nem teve a chance. Nem viu. Eu acho que eu não vou deixar a bomba livre. Caramba, o Claudinei me deixou a B livre. Tá rolando esse meta, né, de B sem ninguém. Eu não sei qual que é esse meta, velho. Na verdade assim, na Ancient rola um meta de deixar a bomba livre, né. É o rolê da aposta, né. Rivan sweep, Rivan sweep. Cara, olha, eu ficaria feliz com um mapa aqui do time da Ence, velho. Eu acho que a Ence aí, pelo palco, pelo espetáculo, conseguir trazer um mapa, não seria nada mal. Desmontou o total. Desmontou o bom. Avivar o Iron Man, né, de C4. 3 X 4. Maiden e Ditya já se foram e o Nafani também, não. Que isso, o Hads não consegue aqui, o Snacks, cai o Snacks, é só o Snap 1 X 3. Esse campeonato aqui, mano, sério, mano, ele tá jogando demais, velho. E o Nafane, ele joga, velho. E ele não é disso, Gal. Você acha que ele não é? E o Apoio não é disso, mano. Eu acho que ele joga um bom Counter Strike, velho. Rapaziada, vai tiltando, Maiden consegue aqui em cima do Inter. Cai agora o Snacks, 3x3. Ó, é o típico round que a Ence acha, ó. É o típico round que a Ence acha. É o típico round, velho. A Ence adora esse. Aquele moleque que eles ficam. Força, força, força. Tec9, Colete, Eagle, AK. Não se torce pra time bom, não se torce pra time com estrutura, não se torce pra time organizado. Eu acho torcer pra time horroroso, mano. É, essa é a graça, velho. Cara, esse time aí, esse time da Cloud9, ele já tinha o nosso carinha há um tempo, velho. Eu sou um cara que eu já tenho o Sticker do Shiro a uma cota, viu? Não, do Shiro não, do Hobbit. Não, não sei. Foi esse total. Maiden. Hum, será? Ele não tá no lugar proibido. Ele não tá no lugar proibido. Caramba, existiu mundo ali. Olha. Ai, como? O Axila saiu com 5 de HP e aí deu ruim. O Inters conseguiu a kill no Maiden. 4x4. Olha o Shiro. O Axila chegou. A Axila foi, ainda deu um pouco de dano. O Shiro matou lá atrás o Ditya. Tem coladinho com ele o Snacks. O Radius 2 de HP. O round até que tá bom pra Cloud9. Tá muito bom, inclusive. Caiu o Snacks. É o Snap, velho. Até agora não apareceu no round, velho. Tá dormindo aí, Snap? Olha lá. É ele aí, ó. O time da Ence sentiu demais. Demais, demais, demais. Nossa, o Madden ganhou essa trocação, velho. Passou. O Shiro tá jogando muito, velho. O Shiro tá, velho. Calma, Shiro. 20 barra 6, velho. 20 barra 6. Você tá maluco, velho. A Flash do Ditya bateu no Snacks? Foi isso que aconteceu? Apareci. Você tá maluco, velho. Ainda bem que eu tenho meus stickers do Shiro, viu, velho. Nossa. Pô, será que o sticker do Shiro da Gambit vale mais do que o sticker do Shiro da Cloud9? Fica aí a dúvida. Você pensou aqui, hein, esse trem zero? Não pensou? Pensei, pensei. Seca! Tá vendo? Colocou dois mapas deles ainda. Não tem a nu que machucou, né? Os vetos encaixam muito bem, né? Aqui acabou. Nossa senhora, cara. Cara, prepare a sua festa aí. Torcedor americaninho, torcedor russinho. Prepare a sua festa, torcedor da Cloud9. A Cloud9 vem pra conquistar já logo em casa o seu primeiro título, velho. 13x3. Free Johnny Depp, velho Pump. Sim, sim. Free Johnny Depp, o inocente. Um resumo da ópera pra quem perdeu nessa semana? É, o seguinte. No final das contas, ela foi... Ela tem que pagar 15 milhões pra ele, né? Devido a todas mentiras que ela falou, né? Do todo caso. E ele teve que pagar 2 milhões só por umas acusações lá que ele... Que ele fez de antes ou depois do casamento ela ter... O chifrado. Mas é o seguinte então, o que aconteceu? O Johnny Depp foi inocentado de tudo, né? E a Amber Hunt... E vem lá, vem na fane! Caiu o Hudson! Caiu o Ditya! O torcedor vai à loucura! Tem que se mandar aí o Snacks! Quem será o MVP do campeonato? Nafane? Axila? Shiro? Shiro? 5x2! Caiu a casa! Já é capturado o Snacks! E acabou! A Cloud9 é campeã em menos de 4 horas! E vem o CEO, né? O homem que fez isso ser possível! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! O homem que deu fãs! Olha aí! Pela primeira vez, hein? Que momento, velho! Histórico, hein? Meu amigo! Presidente aí da organização! Que, cara... Um homem de coragem, velho! Ele fez história aqui hoje, velho! É... É... Impossível não admitir...